Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com Hora Vaga E está no verão certo Seja bem-vindo galerinha a esse joguinho muito da hora, muito decente, muito show Não é isso mano Miguel? É isso aí galera Pessoal, nós estamos trazendo para vocês hoje Luna Online Reborn, beleza? E lembrando galera Pode falar mano Miguel E lembrando, esse jogo é um MMO ORPG, cara, muito legal esse jogo, bem bacana Recomendo que vocês abaixem, é nóis, vamos lá Cara, não é abaixem, é só baixem mesmo, faça um download, faça a conta e venha jogar com a gente Avise aí nos comentários, mestre Spider, vou baixar, quero jogar com vocês Beleza, é só você dizer qual o seu link e a gente vai fazer umas gameplay muito da hora Gente, é o seguinte, já fazia alguns dias, não é isso mano Miguel? Que eu vinha procurando MMO legal, que estilo anime, que eu gosto nesse estilo, que possa ter pets e tudo mais E este aqui é todo em inglês, porém, muito da hora, então... Ah mano Miguel, tu não escolheu ser do clã azulzinho, você tá vendo que eu tenho um azulzinho e você tem um vermelho? Isso aí é tipo, eu posso enfrentar você, eu sou de uma guild, você é de outra, tipo isso Pessoal, eu sou o Fighter, que é um guerreiro, basicamente, o Mano Miguel, ele é um mago Mano Miguel ainda não é... ele começou agora, né, eu já estou indo para o nível 10, nível 9, nível 10 Tô no nível 9, tô indo para o nível 10 Apiciado Cara, é porque eu gosto, esse aqui é um estilo de MMO, bem padrão, bem normal Um gráfico bem decente Mano Miguel, vem cá, você vai ter que falar com essa doidinha aqui, ó Eu vou tentar fazer essa quest aqui para vocês, beleza gente? Você vai ver o nome aí, ô Mano Miguel, um quest procede, alguma coisa desse tipo Start Não, é, clica em Start, você vai estar falando com ele Aí, você vai ver na lateral direita assim, o nome quest, alguma coisa, você clica lá no nomezinho Aí vai abrir a quest, você coloca Accept Quest Pronto Agora, nós já estamos com a nova quest Você já pegou a quest? Eu acho que o C é para matar os bichinhos azuis, já pegou? Deixa eu, vou te adicionar como amigo É quest procede? É First Mission Accept Quest Aí, eu me aceito aí? Pronto Pronto, vamos jogar em parte? Do que? Aceitar o que? Vem, vamos jogar em parte Tá, não tem o convite aqui Espera Deixa eu ver se consigo Espera aí, parte Aqui, parte Enfim Vai Chegou aí? Ok Ok Boa, já tá ali Uma mesa Vamos lá, você aceitou meu pinto de amizade também? Cara, esse jogo é muito bosta Cara, bem da hora, gente Eu indico pra vocês baixarem É um jogo todo Espera aí Espera aí Como que luta nesse jogo? Você vai me ensinar? Não, vem Vem pra cá Vou ensinar tudo Mais 100 Valeu aí O massa, gente Que se eu quiser pra andar Eu posso clicar com o botão esquerdo Eita Tão os bichinhos Cuidado Ai, socorro Tem uns pokémonzinhos ali Bem da hora Como é que atar? Você clica no chão Você anda Ou então você vai pra A, S, D, W E anda normal Não, você clica no monstro E clica de novo Duas vezes nele Tô ligado Já tô atacando aqui Vou morrer Socorro Não, você vai morrer não Tá louco Eu vou enfrentar o boss Já que eu sou mais poderoso Não, peraí Volta aqui Eu fico de longe Eita merda Vem cá, ô boss Socorro Mas vai ter uma bosta Não tô lendo o boss azul Olha Vamos ver quantas pancadas Eu fico de longe, mas pode Tô atacando de longe Você tá atacando também? Tô atacando Tô atacando de longe Não, mesmo Tu pode atacar Verdade Vai pra ele Eita Tá te atacando, mano, Miguel Socorro Cuidado Procuro Matei, 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 matei Foi, foi Vamos lá, galerinha Foi, eu que matei Mano, Miguel A sua quest é matar esses bichinhos azuis aí Eu acho que é 10 Eu já fiz, já E eu tenho que matar essas plantinhas aqui, ó E tenho que matar o boss também das plantinhas Ah, tem que matar 8, caraca Cadê tu? Eu tô aqui nas plantinhas Tá bom, então Vou ficar matando aqui o jumento Cara, eu tô gostando demais, gente Desse MMO Se você, galerinha, gostou também Lembra Faz o que, mano, Miguel? Deixa o seu like e se inscreve, velho Deixa o seu like, galerinha Se inscreve no canal Bom, nós estamos aí Hashtag rumo a 1K, moleque 2K, mano Que 1K, velho Nossa, que podre, mano Que podre Vamos lá Cadê as plantinhas, mano? Já morreu? Acabou esses boss? Você que matou todo dia Não, velho Tem que ter plantinha Ah, apareceu 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 Saiu do chão Ai, meu Deus do céu Eu acho que você também Tá recebendo experiência minha, mano Quando eu tô matando aqui Eu tô recebendo um presida Já tô nível 4 Meu Deus É porque eu tô matando um nível mais alto Aí a experiência tá indo pra você também Ai, você é bom, hein? Olha, viu a doninha de cavalo? Mano, eu tô louco Eu tô sim Caramba Eu sou louco por pets, velho Pronto, completei Eu jogava grande fantasia E eu gostava demais Agora meu pet era um toletezinho Assim, um monte de bosta Eita, olha o boss lá, ó Vem me ajudar a matar o boss, mano, Miguel Eu tô matando um aqui Tá matando o boss? Não, você tá onde? Relaxa, eu tô indo Não, eu tô nas plantinhas aqui Você olha no mapinha que tem Que vai aparecer um cantinho verde Pronto Um eu já Agora eu tenho que matar o boss Tu vem a vinha ou eu mato sozinho? Eita merda, o boss me atacou aqui Ah, vou ter que Ah, tenta atacar ele aí Eu vou te ajudar aí Tá bom Olha, de cavalo, velho Que legal Socorro, bicho Vamos procurar o mano, Miguel Eita, peru Eita, peru Eu tô morrendo, socorro, mesmo Espera, espera Eu tô chegando Meu Deus, Spiner Mas deixa eu matar, tá? Meu Deus Só uma pancadinha, velho Cadê? Você completou a sua missão? Completei Tá, então vamos só completar a minha Pera aí Vai Vem comigo Me segue Seguindo, seguindo Tô seguindo, boss Vamos lá, vamos lá Cara, esse jogo é muito massa Eu vou cagar um Não, massa Eu posso adiantar a câmera Como eu posso também recuar Olha como fica pequenininho, velho Fica parecendo aquele Ó, lá está Ah, tô vendo, tô vendo Nossa Nossa, que, nossa Tá ali Tá ali o boss Tô vendo Tô distanciando a tela Pra eu ver melhor Cadê o boss? Cadê o boss? Por que é que você corre Minha rápido aqui? Ah, é Essa aqui? Aí Meu Deus Pode começar, pode começar Ele tá focando em mim Vai, vai Nossa, foi muito rápido De ataque nível, você? Seis, velho Seis Eu ainda tô chegando na 10 Eu acho que matando esse monstrinho Eu vou pra 10 Então deixa eu logo matar ele Toma 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 Eu tô matando também um fiche desse Eu tô de longe Tá Nossa, não deu pra ir pro 10 ainda Ah, deu Agora deu, ó Você matou e foi Certo, certo Vai, mano Miguel Vamos lá, mano Miguel A gente tem que voltar pra mostrar lá Seguindo, seguindo Ah, falar com a doidinha lá Pra completar a quest Galerinha, é muito Muito Mas muito legal esse joguinho Sério mesmo O Luna Online Ou também, como é que chama É o Bluesland, né Quando você baixa Tem o nome Bluesland Eu não entendi bem Mas tudo bem Sei que os gráficos São muito da hora Eu gostei do estilo do game Porque eu gosto de animes E eu gosto assim Desse estilo Bem criação também Caraca, você já tá lá no negócio É porque você anda mais rápido Ah, não sei não Não sei não Tem um cara de cavalo, velho Não, velho Eu vi uma pessoa Sitar numa tartaruga Bom, vamos conversar agora Com a Patrol Party Mano, amiga Você tem que conversar com ela também Você vai lá em Quest Procede Aí você vai assim, ó Complete Tem o nome lá embaixo Complete Complete Isso Completei Moleque sozinho Eu tenho que selecionar aqui O que eu quero Então eu vou escolher Esse baú aí Aí, foi Completei Completei E ela vai me dar outra missão Mas antes eu quero ver O que eu ganhei dela Eita, Preulo Agora eu posso usar Um monte de coisa, gente Olha só isso aqui, velho Boa Agora eu tô com machadão, hein Ah, não dá pra me usar escudo ainda, velho Que chato Aí, tem mais missão nessa menina aqui? Hã? Tem mais missão nessa menina aqui? Deve ter, né Eita, velho Olha só que eu tô ganhando, galera Nossa Ganhou um monte de coisa, hein Ah, as espadas estão fracas Esse capacete é nível 5 Ele é... Aí Ele é marromeno Mas ele é mais fraco que o outro Mas essa roupa aqui É show E eu já tô de roupa nova, mano, Miguel Olha, eu ganhei um arco, velho Eu ganhei um arco Se eu quiser Treinar De longe Ah, bônus Cara, que massa, velho Você fica falando direto, meu Eu tenho que matar aquelas flores agora Aquelas rosas lá Aqueles bons Espera Na verdade eu tenho dois arcos Me dá um Ah, mano, Miguel Ah, não Isso é... Não serve pra você, não É porque eu atiro de longe Ah, vê isso aqui, mano, Miguel Espera, para aí Vê se dropou Dropou alguma coisa? Vamos ver Eu tenho um cetro aqui Não acredito, velho Um cetro? Sim, eu acho que dava certo pra você Esse baú Como é que a pessoa... Eu tenho um cetro aqui Nossa, olha... Equipei o cetro Equipou? Acho que foi o que eu te dei, não? Não sei, acho que foi Como é que abre esses baús? Cinto Não, você clica duas vezes nele Simples Nossa, viu um arco pra mim, ó O arco cérvio Veio o arco também? Veio Só que tem nível 10, né? Tem que ser nível 10 Ainda tá Inventory Deixa eu ver mais coisas que eu posso equipar 5, nível 5, nível 5, 3, 3 Essa peninha serve pra quê? Pra voar? Oh, não Olha, agora ficou legal esse cetro, hein? Ah, eu posso usar uma espadona muito massa Mas eu acho que eu vou ficar com esse machado mesmo Bom, gente A primeira quest já foi Quantos minutos será que a gente tá gravando, mano, Miguel? Melhor, acho que faz pouco, velho Ah, então vamos tentar fazer uma segunda aqui Quest Bom, tem que matar aquelas flores agora Você é pra matar as flores? É não É? É, sério É Oh, the fat green floor Eita, eu vou ganhar um cavalo Mentira Não, velho Um Sério que eu vou ganhar um cavalo, mano? Não, eu quero um cavalo Espera aí, galera Espera aí Deixa eu ver o que essa doida vai fazer aqui Vai, deixa de falar Só porque você é gatinha aí na foto, mano Bom, eu tenho que encontrar agora esse Esse Brag, Brag, Brag essa aqui O fim de March Acho que deve ser alguém Tchau, Mestre Pai Aqui, ó Achei, achei a doidinha aqui, ó Vem no mercado aqui falar com ela Posso ir, Mestre Pai, fazer a missão? Pra onde, velho? Fazer a missão das flores Espera, vai, vai não Tô na ponte aqui Completei, vou ganhar um cavalo Sério? Isso aí Que massa Ah, então Ah, ó O, 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 isso Ah, acabou com ela aqui, ó Não tem nada mais com ela Pra mim não tem Só conversa mesmo Ou seja As quests dessa daqui já acabou E eu já sou nível 10, galera Vai, mano, amiga Vamos matar as florzinhas agora Bora, bora Bora, bora Não Espera, mano, amiga Deixa eu ver se eu ganho um cavalo mesmo Acho que tá no inventário pra você colocar assim Ganhei Ixi, massa Ganhei, velho Só que tem que... Gente, eu não tô, tipo... É válido por 15 dias Ah, tá Ah, tá Ah Mas não vou usar agora Claro que não, né Só usa no... Ah, eu quero saber como é que eu te dou as coisas, mano, amiga Deixa eu olhar aqui Deixa eu clicar com o esquerdo Aqui Aqui, ó Requerimento de trading Aceita aí? Aí, deixa eu te dar alguma coisa Vou dar um murro na sua cara Espera, você é que nível? Eu sou 7 7, ó Vou te dar... Ah, mas você quer... Não, mas serve pra você Quer um negócio? Não, espera Deixa eu ver o que tem pra você aqui Vou te dar... Essa roupona aqui também, ó Por que não tá recebendo? Que roupona? Não tô vendo Não tá dando Trade Isso é troca, velho Mas isso é muito Ah... Ah... Tá, pega essas coisas aqui Ah, não Isso eu não quero, não Você vai aceitar só os meus Espera Tá, então deixa eu te... Tira Nível 5 Vai isso aqui também Nível 1 Espera aí, galera Espera aí, galera Ó, já ensinamos pra vocês aí Como é que faz as trocas Tudo da hora Bem bacana Não sei, me dá um monte de coisa Mas eu acho que isso é só Guerreiro Ah não, posso usar Ah, tu deixou um cetro aí Pra que eu quero esse cetro? Trade Ah, velho Pra que eu quero um cetro? Tá, depois eu aperto Ah, aperto ok Ok Tá, foi Yeah Vou pegar essas coisas aqui, ó Vai, equipa aí Moleque Eu tô blindão agora Tá vendo eu? Eu tô com machadão muito da hora Mano, Miguel Clica em... Clica em... Não, não é K Clica no... X, não é X C Clica em C Você vai ver assim Points Aí vai ter um número de pontos Aí você escolhe no que você quer Eu indico que você coloque no Int E no Is Porque você é tipo magia E eu sou... Sou tipo... Tipo lutador Então tem que ser pra perto Peraí, peraí Só um segundo Tá Pronto Já usei os pontos Tá, vamos pras plantinhas Lá, galerinha Vamos com a gente Que da hora, velho Mano, é muito legal esse jogo, velho Vou cagar Sério, mano É tão legal que tu vai cagar Vem, vem matar Essas flores aqui, ó Essa daqui Tá aparecendo o nome Quest? Tá Eita, mandando magia, hein Que mulher que eu sou... Aí você nem... Deixa eu... Ah, não Mas serve, porque a gente tá de parte Peraí, deixa eu colocar... Deixa eu colocar arco, então Vou colocar um arco É porque você não me dá o arco Eu sou de longe Ah, eu já tenho um arco, é mesmo Só que tem que liberar... Vai de onde eu tô Vai de onde eu tô atirando, moleque Bom, aqui não tem mais não Vamos fora, moleque Cara, é muito bom, gente Sério Eu posso atirar daqui também, ó O bocó Ei, ei Onde eu tô, ó Vai, vai E ele lançando de longe, hein Moleque Aqui é bala Você tem que matar o boss também, né? Aham O boss não vira do lado Pronto, deixa eu ver mais Vamos matar logo o boss? Bora Aqui, ó Já tem uma merda Vai Vai Vai, vai que ele tá focado em mim Vai que ele tá focado em tu Eita Ele ficou zonzo Tu ficou zonzo, não consegue atirar Enquanto isso eu vou matando Valeu aí, meus pais Não, tu que tá zonzo agora Eita, que esse boss é do capeta Aí foi, foi Pronto, agora eu vou matar essas florzinhas Falta quantos ainda, Flo? Flo... Falta... Falta três Duas Nossa, eu tô tirando cento e tarará de coisa Ah, não, boss não Eu quase que ia matando o boss Daqui, ó Daqui Pronto, aqui É, falta um Massa de arco, velho Gente, eu tô gostando demais desse joguinho Pelo amor de Deus Aqui, ó Já tô matando a última planta Matou? Peraí Pronto, matou Tá, vamo Peraí Deixa eu mudar a câmera Pra formar uma camerazinha Estilo Ai, eu tô de massa Estilo Ai, eu tô massa Muito bom esse estilo Por que você corre mais rápido do que eu, mano? Isso aí Você me bateu, velho Isso é uma bosta Isso é uma bosta azul, velho Só isso É mesmo É um slime, mano É, o nome é slime Slime azul Vamo lá, velho Vem comigo, mano, Miguel Ah, mano, você sempre é mais rápido do que eu Ah, velho Tenho culpa se eu acabei de correr Gente, muito da hora Eu indico pra vocês Baixarem esse joguinho Que é muito, muito, muito legal O gráfico é bem bacana Né? Não sei qual é o estilo de jogo Que vocês gostam Mas eu tô de dentro Fala aí com a moço Olha Complete Ok Tem, tem Inicialmente vocês Essas, tem essas duas quests Que o mano Miguel fez Mas também tem a quest tutorial Eu tenho que selecionar um negócio aqui Tem a quest tutorial Não, você vai escolher um baú Escolha um dos baús Selecionei o baú Complete Pronto Vamos ver O que eu ganho no espalho Acho que vai vir tudo nível 10 ou nível 5 Pronto? Não, veio uma espada pra mim Foi? Mas... Coloquei espada Você pode usar espada também Mas você viu se sua espada é mais forte que seu poder mágico? Deixa eu ver Não, a espada é mais forte Vamos lá, minha espada Não, fica aqui, mano Já era Vem cá Nossa, espadona, hein Mano, eu sou bom Pessoal, é o seguinte Eu espero que vocês tenham... Eita, preula Foi mal Sai da câmera Pera aí Aê Eu espero que vocês tenham curtido, galera Esse joguinho Sério mesmo Eu gostei de verdade Olha a doidinha aí, ó É... Olha o nome dela É Mimiquito Ai, Mimiquito Bom, pessoal Então é o seguinte Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E se vocês gostarem de verdade A gente vai trazer mais vídeos de Luna Online Reborn Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, velho Bom, eu sei que eu gostei do jogo Eu vou estar jogando E se vocês quiserem jogar comigo É só baixar Não é nem um giga É oitocentos e pouco mega E é bem simples, assim, de baixar Não tem nenhum problema Então eu vou ficando por aqui Valeu, galerinha Lembrando que nos ajuda a divulgar Mostra para os seus amigos Mostra para a galera toda É isso aí Não é isso, Mano Miguel? Isso aí, velho Vamos lá, gente Pessoal, muito obrigado por tudo Eu vou ficando por aqui Se despede, Mano Miguel Então é isso, galera Deixe seu like Quem não viu Se inscreve no canal É nóis Valeu e fui Valeu, pessoal Até a próxima Fui Fui